Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Pai Claudinho, seja bem-vindo a 2023! É mais um vídeo, é sobre isso. Galera, eu demorei, demorei. É, eu sou meio complicado. Também tive um problema com o celular, que é, Deus vem mais, haja paciência. Fiquei sem celular para gravar. É sobre isso. Tudo bem. Relevo. Faz parte, ainda sem contar com o meu app player, que eu faço as edições, meu querido KineMaster. Deu bug, deu problema, deu a louca. Aí já viu como que é. Aí tá, uma hora resolve, uma hora dá certo. O que que vim falar com vocês hoje? Cadê as, cadê as armas, as blink, as dorameiras, que tão querendo namorar coreano? Eu vou puxar as orenhas de vocês. É, hoje eu vou puxar as orenhas. Vim falar com vocês, como é namorar um coreano? Ah, pai, que mãe, você já namorou um coreano? Olha, não, não namorei um coreano, mas, namorei um japonês. Tecnicamente, falando de modo geral, praticamente todos os asiáticos, praticamente, não necessariamente são. Porque cada pessoa tem a sua personalidade, a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar e outra mais. Cada um tem a sua maneira de agir, mas, a grande maioria deles são sistemáticos. Que delícia. Sim, são sistemáticos, vocês que lutem. E, sem contar, gente, pra namorar um coreano, vocês tem que ter consciência de uma coisa. Não é questão apenas de eles serem sistemáticos, eles são muito reservados, eles são muito na deles. Não todos, tá? Só pra deixar bem claro. Eu falo em modo geral. Os coreanos têm uma cultura totalmente diferente da nossa. Eles não têm esse costume de abraçar, dar beijinho ou beijar em público, andar de mão dada. Nem todos são românticos, nem todos são contos de fadas, tá? Até porque não existe. Vamos tirar o sapatinho de cristal e andar descalço agora, né, meus amores? É sobre isso. Enfim, pra namorar um coreano, você tem que estar ciente de uma coisa. O casamento é diferente do que o nosso casamento brasileiro. O nosso casamento brasileiro é mais, assim, fora da protesta, né? Vamos falar assim. Pra nós é tradicional, assim, certo? Mas o tradicional deles tem duas formas. Esse ou esse. Então, vocês têm que saber o seguinte. No casamento coreano, existe uma coisa. Tem esse tradicional que vocês viram. E hoje, geralmente, geralmente, eu não sei 100%, mas os que eu já ouvi tudo, que o presente, o princípio, por exemplo, você não ganha presente e objeto como a gente dá dessa forma. E sim, nesse envelope, como o X de valor de dinheiro, de 50 mil won a 1 milhão mil won, alguma coisa assim. Mas vai estar aqui o valor, mais ou menos. E sem contar que você tem que enfrentar a mudança de cultura, além de se acostumar com o idioma deles, que você tem que saber falar coreano deles. Ah, mas eu sei inglês, só inglês, meu amor, você não vai conseguir sobreviver direito lá não, porque não é todo mundo que sabe, tudo bem? Ah, eu só tenho um tradutor. O tradutor vai morar com você 48 horas por dia, o resto da sua vida? Não, não vai, você tem que se virar nos 30. Então, aconselho você a estudar coreano e tem mais, os pais, a família, tudo bom? Tudo bem? Tudo ok? Não é toda a família coreana que vai te aceitar assim ó, de bandeja, não é? Você tem que enfrentar a aceitação da família coreana, porque muitos deles são tradicionais, nem todos vão aceitar que o filho namore ou case com uma estrangeira. Alguns aceitam, muito tranquilo, outros não, outros vão ter muita dificuldade, tanto é que já ouvi histórias, já vi uma youtuber contar a história dela, só para ter noção, ela meio que cortou a ligação com a família dela, porque a família dela fez praticamente quase de tudo para separar o casal. Envolveu até a religião, ao nível da história, então, você tem que estar preparado de uma coisa, a cultura, a tradição da família, a família em si do teu namorado ou namorada, tá? Você tem que se adaptar com as tradições deles, com a cultura deles. Ah, mas eu sou assim, só para vocês terem ideia, geralmente lá a mulher não pode mostrar o ombro. Agora, até que tá, é, mas não é muito bem vista, principalmente tatuagens, não é muito bem vista. Porém, isso tá meio que já, né? Vamos dizer assim, os coreanas vão se soltando um pouco mais. Porém, você vai sentir um grande impacto em questão da cultura deles, porque, como eu falei, eles são muito reservados, são muito idadeiros. Você vai para a Coreia, os coreanas não vão chegar em você, abraçar, sabe? Que nem aqui no Brasil você chega, entendeu? Lá é a cultura totalmente diferente, é uma forma diferente que você tem que saber lidar. Você tem que ter mentalidade para isso. Sim, estou segurando um Hashi, porque, para quem gosta de Sashun, é sobre isso. Eu vou comer um pouquinho de Sashun, porque eu estou com vontade, é sobre isso. Quem está com saudade de me ver comer, é me ver comer. Primeiro ano, primeiro mês assim, primeiro vídeo do ano. Eu estou com o cérebro meio bugado hoje, mas, tá tudo certo. Eu estou um pouco rouca, eu sei. Então, vocês tem que estar preparados para isso, tem que ter mentalidade para isso. Vocês tem que entender que, se nós chegar lá na Coreia, vai conseguir um namorado assim, ó. Não, coloca na cabecinha de vocês. Nem todo coreano, nem todo coreano, é um amorzinho, é um tchuchuquinho, é todo fofo. Tira isso da sua cabeça, primeiro de tudo. Muitos deles vão chegar em você e vão falar assim, você tem mente aberta? A mente aberta para eles, vai levar você para a cama e ó, é sobre isso. É que nem aquela história, para quem não entenda a história do Janku, a Jaime, que não entenderam. Para quem não entendeu, tá? O Janku não tinha dito, você quer ver meu gato? O Janku não tem gato. Quero ver meu gato. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, fica com a inocência que é bem melhor. É basicamente isso. Nem todo coreano vai te tratar como uma princesa. Tá bom? Muitos deles vão te ver de uma forma errada. Por quê? Por causa de certos cantores brasileiros, que surgem o nosso nome. Nós mulheres, vamos falar assim na verdade. Fazem a gente ter uma visão errada. Esses cantores estão colocando uma imagem tão suja nossa, que para eles nós somos fáceis. Para eles é fácil conquistar, é fácil pegar, é fácil. Entendeu? Vocês tem que mostrar como é bem assim, que a banda toca. Então, não caiam na deles. Não fiquem no mínimo com eles. Então, toma cuidado com esse negócio. Ah, vou namorar um coreano. Então, toma cuidado. Dá certo? Dá? É possível namorar um coreano? É. Só que você tem que ter mentalidade. Você tem que ser madura para isso. Tá? Tem que primeiro saber o coreano. Não é só saber inglês, não. Porque não é todo mundo que sabe inglês lá, tá? Tem que saber o coreano. Pelo menos, um intermediário, um mais avançado para você saber. Tá? É. O que mais que eu posso dizer para vocês? Ah, e se preparar com a cultura. Estudar muito a cultura. Saber bem a cultura deles. O tipo de comida que eles gostam. Então, tudo mais. Vocês tem que saber se adaptar com a cultura deles. Porque tem aquela história, né? Você não está no seu país. Você está no seu país. De outro lugar. A cultura é diferente. O idioma é diferente. A forma de tratar as pessoas é diferente. Ah, então eu tenho que mudar meu jeito de ser. Não é isso. Não é mudar o seu jeito de ser. É saber se adaptar com o ambiente. É saber lidar com as pessoas. E principalmente com a família do teu namorado. Amanhã eu vou casar com o meu namorado. Não com a família. Daí uma coisa. Você vai casar com o teu namorado. Caso com o segundo namorado lá. Mas ele vem com o pacote. Eu tenho que entender isso. Ele vem com o pacote. E você tem que saber lidar com ele. Entender? Lidar. Ó, essa palavrinha aqui é lidar. Maturidade. Entendeu? É isso que vocês tem que colocar na cabecinha. Vamos ter maturidade. Vamos estudar um pouquinho. Vamos saber um pouquinho. Como é a cultura? Como é que eles vivem? Procure isso. Não fique vivendo só no dorama não, tá? Porque dorama é contos de fadas. Dorama é só um conto. Claro que tem contos que mostram um pouco da realidade da vida. Mas não quer dizer que todo aquele homem lindo maravilhoso. Que vocês veem que até eu passo mal. Até eu fico tipo encantada por eles. Não quer dizer que eles sejam príncipes encantados. Maravilhoso. Que vão te tratar como princesa. Tá bom? É só um conselho que eu to dando aqui pra vocês. Porque, gente. Vocês tem que ter noção. Do que. Como é lá. Chegar. Eu vou pra Coreia. Eu vou amar ela. Porque eu vejo muito isso. Eu vejo muito isso. Aí quando eu to com o encerro. As pessoas acham ruim. Estou comendo. Isso vai dar pra ver. Espera aí. Deixa eu abaixar aqui pra vocês. Ah. Estou comendo. E tem gente que acha ruim que eu to com um ser. Diz que eu tento ajudar. Pra evitar. De não chegar lá. Quebrar a cara. E se iludir de uma forma feia. Eu não quero que sofram por causa de uma informação. Entendeu? Então procure saber certinho. Quer ir pra Coreia? Vai. Quer conhecer? Ótimo. Mas saiba o bate com o intermediário do coreano. Ah, mas isso é em inglês. Mas não é todo mundo que sabe o inglês, gente. Entendem isso. Eles não. Não é todo mundo que sabe. É que nem no Brasil. Não é todo mundo que sabe o inglês. Não é todo mundo que sabe o coreano. Ou espanhol. Então fica a dica. Tanto que o coreano, por exemplo. A maioria dos coreanos que conhecem o Brasil. Eles estudam primeiro o português. Tá? Eles estudam o português pra poder vir pra cá. Isso é ter lógica. É ter preparação pra poder ir no lugar. Você tem que estar preparado pra isso. Então é um conceito. Mas fora isso. Ó. Eu já vi muitos youtubers que namoram uma brasileira. Já vi muitos coreanos que namoram uma brasileira. E dão muito certo. Porém tem aquela história. Como eu falei. Tem história que não... É triste. Porque famílias não vão aceitar. Estrangeiro. Ou família até aceita. Mas não... Entendeu? Não 100%. Outros aceitam super de boa. Então. Pessoas e super pessoas. Cada um tem uma situação. Cada um tem uma história. Então. Depende da situação. Da situação. Da... Da... Do relacionamento de vocês. Da... Situação do que tá acontecendo. Então. Pra ir pra... Na Coreia. Com a intenção de amar um namorado coreano. Entenda. Nem todo coreano é um amor. Nem todo coreano vai te tratar como uma princesa. E nem todo coreano é um príncipe encantado. Então. Saiam do sapatinho do cristal. Vamos na realidade. Vamos estudar coreano. Vamos estudar mais um pouco o país. Vamos saber mais sobre as coisas. Procurem outros YouTube que namoram coreano. Procurem saber mais. Procurem perguntar pra que namoram coreano. Procurem entender mais. Para... Para que? Para quando vocês forem pra lá. Terem maturidade pra isso. Estarem preparados para situações. É claro que nem sempre vamos estar preparados. Óbvio. Mas. Pelo menos. Tá ciente disso. Que vão enfrentar dificuldade. A vida não é mais de rosas. Não esqueça que se você caminha entre as rosas. As rosas tem espinhos. Bota isso na cabeça. Todas as rosas tem espinhos. Então sim você vai se machucar. Querendo ou não. Tá certo? Então. É um conselho que eu dou pra vocês. Vão com calma. Vão com o pé no chão. Vamos saber um pouco mais sobre o país. Sobre a cultura. Tá? Se vocês quiserem. Que eu falo um pouco mais detalhado sobre o casamento. Se vocês quiserem que eu falo um pouco mais. Sobre a cultura. Algo do tipo. Comentem. Tô pegando aqui. Eu até estraçarei o negócio aqui. Ai, ai. Gente, eu sou muito pelasco. Quebrei o bichinho. Tô pegando aqui. Mas é isso. Espero que tenham gostado do meu conselho. Espero que tenha ajudado vocês a abrir um pouco mais a mente. A se preparar mais para quando forem querer ir para a Coreia. isso não vale só apenas pra Coreia não, pra qualquer país que você for, pra qualquer lugar que vocês forem, Coreia Japão, China, Estados Unidos Espanha, Portugal não importa procure estudar um idioma saber o seu país e a cultura beleza? Principalmente como é um relacionamento brasileiro com outro país isso eu vou comer tá uma delícia gente, eu adoro muito bom bom é isso, espero que tenham gostado obrigado pela presença e feliz ano por 2023 que este ano seja repleto de luz repleto de alegria de luz sem energia negativa as pessoas possam ter mais luz no coração mais amor, menos ódio muita conquista e realizações e muitos de inscritos porque eu espero muito, muito até junho bater um K nesse canal então ajude a crescer esse canal um beijo da paz e até a próxima anjo saranê popo anjo borahe e aí e aí e aí e aí e aí e aí